Olá, torcedor do Flamengo, eu estou aqui hoje para despedir esses seis meses incríveis que nós fizemos juntos, fizemos história, conseguimos fazer muitas coisas muito grandes aqui para o Flamengo, vocês ganaram um torcedor mais para o resto de minha vida, meu coração fica rubo negro, então vou ficar com muita saudade de todos vocês, aí mando um beijo muito forte para toda a torcida do Flamengo. Flamengo